Ando fazendo dinheiro demais pra preocupar com os outros Ando fazendo minha cota e enchendo o meu pescoço de ouro Ando botando troféu na estante por mérito do meu esforço Ando jogando lambô na garagem e os dólar no bolso Quem caminha sempre alcança, não coloque na balança o peso do fracasso Siga aquela velha frase, se cair, levante e anda por onde nunca tem andado A vida é um Porsche, então acelera, só cuidado com a curva A vida é um trago, a vida é um gole, se exagerar a vida encurta Quero a casa de papel, quero o banco que é central, quero todo milharal Tá na casa dos milhões, contando os meus cifrões, sem usar parafal Quero a vida luxuosa, o conforto que não tive, fazer do meu passado um museu Mas sem esquecer que o dinheiro é abusivo, não compra saúde nem Deus Ando fazendo dinheiro demais pra preocupar com os outros Ando fazendo minha cota e enchendo o meu pescoço de ouro Ando botando troféu na estante por mérito do meu esforço Ando jogando lambô na garagem e os dólar no bolso Quem não quer comprar aquilo que deseja? Quem não quer obter o que sempre almeja? Quem não quer gozar e nadar no olho? Quem não quer ter tudo sem depender dos outros? Correndo dobrado pra fazer o que nós sempre quis Fazendo chover essas notas no corpo da bitch De marola com meu mano, ganhando e gastando minha onda Impedando o pacu de nota todo dia da semana No meu corpo, uísque do mais caro Se fala de nós é fato, não me importa O norte tá na frente, é claro Tipo eu mesmo com as notas Macerati do ano, nova, gastando mais do que eu posso é foda Compra tudo que eu quero, é mágico Nossa, eu da lama, isso é fato Do RJ pra São Paulo, não tem mais problema, é só as notas Papel com a marca d'água, hoje é pra nós, é só o que importa Quero mais, mais e mais do que eu posso possuir Comprar, gastar Mais, mais e mais Tudo que a grana pode comprar Tudo que eu posso é gastar Mais, mais e mais Novo milionário na casa do milhão Eu sou mais um que entra em milhões, quer tá bilionário Eu sou mais um que cansou de viver, com baixo salário Eu sou mais eu, se tem um sonho, de mudar isso tudo E se não der, tô nem aí, é pau no cu do mundo Ando fazendo dinheiro demais, pra preocupar com os outros Ando fazendo minha cota e enchendo o meu pescoço de olho Ando botando o toféu na estante por mérito do meu esforço Ando jogando lambô na garagem e os dólar no bolso Quem não quer comprar aquilo que deseja? Quem não quer obter o que sempre almeja? Quem não quer gozar e nadar no olho? Mas pra ser o chefe, trabalhe em duvão